Música Virada do céu, alvorada foraz Nos aguardam exércitos, que nos guardam da paz A fase do mal, um grito de olor, um fato normal, um êxtase de dor e medo de tudo Medo do nada, medo da vida, assim cantilhada Fartas e força Forçam as armações Forças de jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto, amor E eu, nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Politicamente Como num clipe de ação Um clique seco, um revólver Aponta em meu coração O caso maral O crime da mala Coroa brastel O escândalo das joias E o contrabando E um bando de gente importante Música E o contrabando Júram que não Torturam em quem A gente assim Pro seu próprio bem Estranção legais Foras da lei Sabem de tudo O que eu não sei, não me estimulo assim Vendo esse fim me passar Asistindo ao fim, vendo meu tempo passar Asistindo ao fim, vendo meu tempo passar